Olá filhotos, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui do Sigmund Freud Coleção Educadores do MEC, do Bernard Jullibé Tradução e organização dele é em Terezinha Dalmas Dias Da Fundação Joaquim Nabuco e da Editora Maçangana Com essa obra Águia Deixa um pouquinho mais do Freud aí, né? Educabilidade Essa necessidade repousa sobre a impossibilidade real de gozar livremente de seus instintos no estado primitivo Há como uma liberdade para nada, liberdade sem realização possível devido à dureza da natureza A violência imprevisível das relações sem regra entre os homens As pulsões agressivas, conflituosas e destrutivas tornam-se autodestrutivas pela ausência de normas Essa tendência e agressão que podemos detectar em nós mesmos e que supomos a existência em outro Ele escreveu isso, Freud, no seu Mal-Estado da Civilização É a que impõe a passagem da outra ordem de coexistência possível, né? O desejo, o instinto, qualquer que seja a forma espontânea com que ele se expresse Não oferece nenhuma garantia de conduzir ao prazer possível Se ele se contenta em obedecer ao imediatismo que o governa Uma liberdade infinita equivale à negação da liberdade O homem primitivo estava em melhores condições já que não conhecia nenhuma restrição aos seus instintos Em contrapartida, só ter certeza de gozar durante muito tempo um tal estado de felicidade era mínima O homem civilizado fez a troca de uma parte de felicidade por uma parte de segurança Informações atuais mais exatas sobre os costumes dos selvagens Nos fazem saber que não temos de invejar de maneira alguma a liberdade de sua vida instintiva De fato, esses selvagens estão submetidos a restrições de outra ordem Mais severas, talvez, que as do civilizado moderno Se censuramos justificadamente nossa civilização atual Que realiza de modo tão insuficiente a ordem vital de nos fazer felizes E que exigimos dela, né? E que deixa subjustir tantos sofrimentos Provavelmente evitáveis Se, de outra parte, nos esforçamos por uma crítica impiedosa Em descobrir as fontes de sua imperfeição Estamos exercendo nosso direito sem nos declararmos seus inimigos É também nosso direito esperar dela, pouco a pouco, mudanças suscetíveis de melhor satisfazer nossas necessidades Corrigindo, assim, aquilo que foi criticado No entanto, poderemos, talvez, nos familiarizar com a ideia de que Algumas das dificuldades existentes estão intimamente ligadas à sua essência E não se renderiam a nenhuma tentativa de reforma Essa essência é o mínimo de repressão que impõe a disciplina dos instintos Essa repressão tem como instrumento a educação A educação começa com o desprazer provocado pela autoridade A interdição pertence à cultura, ou seja Esta, pela qual a vida humana ascendeu acima da condição animal Segundo o futuro de uma ilusão do Freud É possível intermédio que o homem consegue reprimir certos instintos que o conduziriam a uma morte certa Adaptar-se ao princípio de realidade e a tornar-se capaz desse controle Como já visto, a finalidade da educação consiste em instaurar o princípio de realidade Para dar origem a um processo que dirige nossas condutas intelectuais, morais e psíquicas A questão que se coloca agora é em que consiste essa realidade A realidade é tudo que compõe o mundo externo, tanto natural como cultural Ficando no domínio da educação, essa é para Freud Tudo o que ocorre à criança desde que saia da dependência inicial da mãe benevolente e protetora Dito de outro modo, é o que advém depois que cessa a confusão Entre a satisfação objetiva e sua representação alucinatória O real nesse caso se compõe agora de todos os elementos naturais e culturais Que opõem uma resistência à criança Introduzindo uma distância entre o desejo e a satisfação Espaço, tempo, autoridade subsume em seus quadros gerais todos os casos específicos Nos quais a realidade faz face ao desejo imediato Essa realidade aparece como inimiga do desejo E o princípio de realidade, como o de submeter-se a uma coerção inevitável O prazer e a realidade aparecem, então, inconciliáveis Portanto, e essa é a força da análise de Freud Esses dois princípios não são contraditórios, mas complementares O princípio do prazer sozinho não torna possível a existência humana Nem mesmo a realidade do prazer De fato, para que se realize, deve estar combinado com o princípio de realidade O princípio do prazer contém seus próprios limites reais E a realidade já está nele, se não como princípio regulador E está em menor grau como obstáculo interno Cada indivíduo é, virtualmente, um inimigo da civilização Que, entretanto, é ela mesma de interesse da humanidade em geral É curioso que os homens que tão mal vivem no isolamento Se citam tão oprimidos pelo sacrifício que a civilização espera deles Para que seja possível a vida em comum A civilização deve, assim, ser defendida contra o indivíduo E sua organização e suas instituições e leis se colocam a serviço dessa tarefa A oposição é apenas virtual É exatamente a socialização, isto é, a adaptação à realidade Que faz possível a vida em comum Quer dizer, a realização do prazer O problema da educação não consiste somente em interditar e frustrar Mas em descobrir um equilíbrio entre a busca do prazer Que continua a reger o equilíbrio psíquico depois da socialização E as limitações impostas pela realidade natural e social aos instintos primitivos A educação tem por tarefa disciplinar a natureza instintual Mas deixando lugar ao legítimo prazer, ou melhor Ela controla os conflitos, não os suprime Freud nos recorda esse objetivo A finalidade principal de toda educação é ensinar a criança a dominar os seus instintos É impossível, de fato, sofrer uma liberdade total Autorizar a obediência total aos seus impulsos A educação deve inibir, interditar, reprimir Isto é o que ela vem fazendo desde sempre Mas a análise nos mostra que essa repressão dos instintos É justamente a causa das neuroses A educação deve encontrar o caminho entre o sila da permissividade Permissividade e o caribde O sila e caribde da interdição Odisseu, voltando Sila e caribde Sila e caribde Infopédia, né? Se ele é um monstro marinho que devorou seis companheiros Ele tinha seis cabeças, se eu não me engano E o caribde Oh, meu pai Se ele é um rochedo, né? Na verdade, o caribde é um... Redemoinho O rochedo bateu no rochedor Para ser sugado pelo redemoinho Sila e na verdade ele é um monstro marinho que devorou seis companheiros de Ulisses, né? De Odisseu Caribdes, filha da terra E de Poseidão Foi afirmado por Zeus e lançado a mar Transformados num monstro que tudo devora Oh, meu Deus do céu Quem que é quem aqui? Caribdes é um monstro fabuloso que destruiu os navios no Estreito de Messina Caribdes, abismo, né? Ultrapassar a silica Simboliza a coragem de ultrapassar qualquer dificuldade Silica e caribde, né? Silica e caribde, né? Silica e caribde Silica e caribde Se esse problema não é insolúvio, como em buscar o nível ótimo dessa educação Quer dizer, uma maneira dela ser mais proveitosa e menos perigosa Deve decidir o que se deve proibir e em seguida, em que momento e por qual meio aplicar essa proibição A observação mostra que até hoje a educação realizou sua missão de uma maneira muito defeituosa Que ela prejudicou grandemente as crianças Se seu nível ótimo pode ser descoberto Se ela consegue realizar plenamente sua obra Então somente ela conseguirá anular o efeito de um dos fatores da enfermidade A ação dos traumatismos acidentais da infância No que concerne a outro fator As exigências de uma constituição pulsional em dócil A educação jamais poderá suprimi-la Segundo as novas conferências sobre a psicanálise do Freud Essa aqui tá muito confusa Vou achar outra aqui Parece cada um pior que o outro Não explica qual que é qual Caríbedes Era uma criatura marinha protetora de limites territoriais do mar Em tradição seria o turbilhão Um caríbede é um monstro Na outra o caríbede é o edemoinho E o sila Na mitologia grega era virtualmente relacionada a caribe Outro monstro marinha Era uma bela ninfa que se transformou num monstro marinha Os dois eram monstros e eram demoinhos Porque se não era pedra, outra rocha Então o outro é bem confuso Dá pra saber quem que é quem Na verdade, porque tem várias versões também dos mitos Então essa longa citação Permite situar o lugar de educação E sua função no pensamento de Freud Trata-se em educando de passar entre dois obstáculos De um lado a manutenção da brutalidade original Como resultado da ausência de resistência adulta E de outro a neurose Que poderia provocar uma repressão desmedida Jamais se deve esquecer que No melhor dos casos Educação é uma arte Quando atinge um nível teórico e prático ideal Subsiste uma constituição natural Que permite que ela consiga tudo Certas naturezas individuais Continuam a ser rebeldes à disciplina educativa A questão que se coloca agora É da conciliação entre o princípio do prazer e o de realidade Como a busca do gozo máximo, imediato e sem entraves Pode encontrar um terreno de acordo com a realidade Que proíbe, frustra e impõe barreiras Como explicar que o aparelho psíquico aceita se curvar a realidade Sob qual instância do sujeito opera a realidade? Então a educabilidade Para ser eficaz em interdição deve ser interiorizada A existência da moral individual Deve virar o superegno Mostra que a regra imposta pela realidade Não é exterior ao sujeito Mas que é tomada em sua forma afetiva Sua eficácia repousa sobre essa interiorização A interiorização somente é possível Se o sujeito possui uma instância Capaz de fazer a sua exigência social Que contrabalança a influência das pulsões O sistema freudiano possui, então, uma energia própria Do sujeito uma espécie de pulsão De conservação de si e de sobrevivência Que contrabalança as forças pulsionais primitivas É no amor próprio que está a raiz da obrigação moral E, portanto, daí de educabilidade O recalcamento, como dissemos, provém do eu Podemos precisar da estima de si mesmo Do selbstachtung Que tem o eu Segundo a introdução ao narcisismo do Freud Na vida sexual Então, isso é isso Um pouco dessa obra Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem curtiu, dão like E não curtiu, não deslike Se deixar pelo conteúdo do canal É só se inscrever, ativar o sininho Guardar as próximas notificações Deixe também seus comentários Vendo o que você está achando os vídeos Sugestões de temas e assuntos Para celebridades e vídeos posteriores E colabore com o nosso canal Compartilhe os nossos vídeos E ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis Gostaria de agradecer os mais E 3 mil inscritos do nosso canal Agradecer também aqueles carotos Por conta de conteúdo O outro passo por aqui Deixando sua visualização Seu like, seu deslike Seus comentários E aqueles compartilhos Nosso vídeo Compartilhe o nosso canal Seja aqui Nessa plataforma No Youtube E outras redes sociais Mas é isso aí Hasta la vista, babes E até a próxima E aí E aí